Vamos de aproveitador do mercado, vamos de turista, vamos de turista, vamos de turista, abaixa a bandeira, abaixa a bandeira, abaixa a bandeira, abaixa a bandeira. Aqui é o povo, mano, é vocês, não. Vamos de terência, vamos de terência. Fora do Brasil, aqui não é Cuba, aqui não é Rússia, aqui não é China, aqui é o Brasil. Nós não queremos bandeira vermelha, nós queremos saúde, queremos educação, queremos lisura no trato com o bem público. Nós não queremos bandeira vermelha, nós não queremos transformar isso aqui num burral de Fidel Castro. Fora PT, fora esquerda, fora esquerda bandida, criminosa, manipuladora dos movimentos sociais. Eles, eles me censuraram, mas eu estou aqui livre, livre para lutar contra eles. Aqui é o Brasil, aqui é o Brasil, bofardo, mentiroso, vocês me censuraram, mas eu estou aqui, eu estou aqui para lutar contra eles. Aqui é o Brasil, aqui é o Brasil, eu sou indignado, eu sou um cidadão brasileiro, indignado, pode me ensinar essa esquerda, exploradora, exploradora. Rússia, levantando o Brasil, aqui é o Brasil, abrindo essa bandeira e levanta no Brasil. Aperta essa bandeira e levanta do Brasil Chega, 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 chega Chega, chega, chega Repartidor, repartidor, repartidor Uba! Ai, sou bruxa! É, caralho! Ô, fortulista! Ô, fortulista! Ô, fortulista! Ô, fortulista! Ô, fortulista! Lula, padrão, seu lugar é na prisão! Lula, padrão, seu lugar é na prisão! Lula, padrão, seu lugar é na prisão! É partido, é partido, é partido, é partido, é partido!